Música Boa tarde, bom, como foi apresentado? Sou o Lucas Pereira, trabalho há mais de 10 anos na área de teste de software e de hardware também. Então, uma das vertentes de teste de software, que a gente vai estar verificando, é teste de carga, teste de volume. E isso, normalmente, é deixado de lado no momento de aquisição e compra dentro de uma empresa. Então, para isso, vai tratar desse assunto. Então, aqui a agenda, a gente vai ter introdução, análise de datasheet, especificações, os testes que o instituto de teste realiza, que é a NSS Labs, ferramentas de análise, conclusões e dúvidas. Qual que é o problema, né? Hoje, uma rede de computador, ela é utilizada para fazer conexões entre vários dispositivos. Seja ela redes corporativas ou, hoje em dia, muito rede residencial, rede privada, por exemplo. O que você tem dentro dessa rede privada? Você tem vários equipamentos. Switch, access point, firewalls, roteadores. Isso mesmo, na nossa residência. A gente chega lá, o link do provedor, você tem o roteador wireless lá dentro. E quando a sua rede está lenta? Será que ele está lenta só por causa do link da internet que está lenta? Ou é o seu, por exemplo, em casa, na residência, o seu roteador que não aguenta o perfil de tráfico que vocês estão utilizando? E quando, por exemplo, numa empresa, ele vai lá e faz uma aquisição? Ele compra um dispositivo de segurança ou de rede para que, teoricamente, resolvesse o problema e, mesmo assim, continua lenta, continua com problemas? Quem é o culpado? Normalmente, essa culpa se recai à equipe de TI, se recai aos responsáveis. Mas, nem sempre é possível prever esse tipo de problema, principalmente numa área de segurança. Então, vou estar tentando passar para vocês um pouco, minimizar esse risco de aquisição. Isso vale para uma residência também. Você vai comprar um access point ou comprar um software de segurança ou uma TV? Será que ela atende o que vocês precisam, o que vocês desejam? Qual que é um dos principais problemas? Você tem data sheets, são especificações técnicas do produto. De qualquer produto. Todo produto tem, seja ele corporativo ou residencial. Normalmente, os produtos dizem, este equipamento é para tantos usuários. Ou este equipamento é para acesso à internet. Então, um exemplo, em paralelo, você compra um computador que é só para acessar a internet. E o computador está extremamente lento. Ou você está gastando menos e não te atendendo, ou você está comprando um hardware muito superior, gastando mais do que realmente sua necessidade. Não é assim? Para a rede é a mesma coisa. Então, você pega qualquer especificação disso. Este modelo de equipamento é para atender 10 usuários. Porém, cada fabricante determina isso da forma que ele deseja. Da forma que ele quer. Então, qual que é o perfil que foi considerado de usuário? É o usuário que vê vídeo? É uma rede de marketing que posta vídeo na internet? É uma rede de contabilidade que só faz acesso à aplicação da Receita Federal? Qual que é a diferença? O que eles consideraram como usuário? Então, a gente compra um equipamento de R$ 1.000 que diz que é para atender 10 usuários e coloca lá no escritório. Alguns vão atender e outros não vão funcionar. Então, essa diferença de perfil de usuário não está especificada no datasheet. Quais foram as condições de teste que os fabricantes colocaram para chegar nesse número? Também, poucos fabricantes dizem como que são feitos os testes. Quais as ferramentas que foram utilizadas para esses testes? Essa é a problemática. Cada fabricante determina de uma forma como é os seus produtos. E nem sempre é exatamente o que vocês precisam. Existem algumas determinações, que são as RFCs, que são documentos mantidos pela internet, ainda na Task Force, que determinam como as coisas funcionam. Como são os protocolos funcionam, como os rádios deveriam funcionar. E também determinam como devem ser feitos esses testes. Então, eu estou citando três exemplos de RFCs de benchmark, de testes de rede, que todos os fabricantes deveriam seguir. Então, quem tiver curiosidade, aqui determina exatamente como se realiza um teste de um equipamento de rede, com essas três RFCs. Então, por exemplo, no estudo acadêmico, você quer determinar a performance de um computador com relação à rede, esses documentos vão te auxiliar como realizar o teste. Todos deveriam seguir? E se todos seguissem esses padrões, a gente teria uma resposta referente àquele equipamento mais real e mais assertiva. Principalmente nessa mais recente, que é o iMix, que se chama Internet Mix. Foi feito um estudo de como é o tráfico da internet. Então, você tem tráfico de imagens pequenas, tráfico de arquivos grandes, de filmes. Então, foi calculado como que é o perfil da internet com relação ao tráfico. E documentado nesse mix. Então, quando você for fazer um teste de performance do equipamento, você vai usar uma injeção de tráfico de dados padrão em mix. para determinar a performance. Um exemplo de datasheet de um equipamento de UTM, que é de segurança de rede. Não sei se ficou... Acho que mais lá no fundo ficou mais difícil de ver. São equipamentos na mesma faixa de custo. que dizem que são de 11 a 25 usuários. Então, você tem esse primeiro, que diz que ele suporta um tráfico de 750 MB. O segundo, de 540 MB. E o terceiro, é três vezes maior do que o primeiro, e quase cinco vezes maior do que o segundo. Vocês acreditam que no mesmo hardware, a gente fala de plataforma igual. O hardware é praticamente o mesmo, o mesmo custo, o mesmo processador. Você acha que algum software tem tanta diferença de desempenho? Ao ponto de ser cinco vezes mais rápido? Isso a gente está falando de produtos corporativos, que são vendidos no mundo todo. Vocês chegam a acreditar que algum software é tão melhor do que o outro, ao ponto de ser cinco vezes mais rápido? Sim. Acreditam? Eu não acredito tanto. Porque no fim, vão a grosso modo, por trás disso aí é tudo IPT. Então, eles estão usando o mesmo kernel, o mesmo software. Como que um hardware dá tanta diferença de um pouco? Não dá. Porque os testes foram feitos diferentes. Então, quando você vai comprar alguma coisa, ou você vai puxar a especificação técnica, e será que uma rede de dez usuários, esse equipamento vai atender? Depende. Depende do perfil de acesso da sua empresa, do perfil de acesso da rede da sua casa. Às vezes, você pode ter um usuário, por exemplo, na sua casa, fazendo o torrent e o roteador Wi-Fi travar. É comum isso. Porque aquele roteador não aguenta o número de conexões simultâneas que o torrent gera. Um outro exemplo, a gente está falando de equipamentos que dizem que é para mil usuários, de 22 mil dólares. Olha a diferença. Voltamos a ter três vezes mais rápido o primeiro, quase três vezes o segundo, e aquele terceiro, muito mais rápido. De novo, o software é praticamente o mesmo, o hardware é o mesmo, por que que dá a diferença? Então, o mesmo tipo de problema. Tranquilo? Bom, eu tirei essas informações desse site, que é o firewalls.com. Lá você pode fazer comparativos. Você vem aqui no site, seleciona o número de usuários, ele vai trazer um benchmark de vários fabricantes do mundo todo de firewalls de segurança. E você consegue comparar. Porém, tem mais um problema. Além dessa diferença de... de datasheet, de throughput, de um fabricante para outro, você não pode confiar na informação daquele datasheet, porque os testes não são divulgados, como são realizados aqueles testes. Eles não fazem o teste seguindo aquelas RFCs. Cada fabricante testa nos seus laboratórios e determina a performance que eles acham que deveriam. Tive um caso particular, tendo acesso a um produto de outro fabricante, nos nossos laboratórios, dava uma performance muito inferior ao que estava no datasheet. Foi feito aberto um chamado nesse fabricante, eles responderam que essa performance era conseguida nos laboratórios deles e não deu mais nenhuma informação. Fechou o chamado. E se vocês tiverem na empresa de vocês comprado esse equipamento e ele não estivesse atendendo? A necessidade da empresa. Quem é que é o culpado? Bom, a INSS Labs é um instituto, uma empresa que presta serviços de teste e divulga um laudo de performance de vários equipamentos de rede e de segurança e tudo mais. Então aqui é um exemplo do que está no datasheet de um fabricante. Então ele fala que ele atinge 4,5 gigas de tráfego. Quando a gente fala de tráfego, assim, entra por uma porta ou várias portas de rede e sai por várias outras. Então ele aguenta por um tráfego de rede de 4,5 gigas. O valor atingido dos testes foi de 2,6 gigas. Então a gente está falando aí de 60% do que eles colocaram no datasheet. Então, mesmo você fazendo a sua pesquisa, olhando lá o datasheet, aquelas informações não são reais. Isso gera um grande problema. Isso ocorre muito constante na área corporativa na área de aquisição de ativos. Um outro problema muito grave agora com relação à inspeção de tráfego SSL. Então, para entender qual é o problema, eu vou contextualizar o que é uma inspeção SSL. Hoje a gente faz uso de uma técnica de ataque hacker que é a de man on the middle. Onde é interceptado o tráfego de tudo que é criptografado, é aberto esse tráfego, é inspecionado, é aplicado o filtro e encriptado novamente e mandado adiante. Então, os ativos de rede de segurança, hoje quando vocês vão fazer um acesso dentro de uma rede corporativa, eles têm acesso aos seus dados, mesmo criptografados. E a técnica utilizada é meio demida. O problema disso é que o custo computacional disso é muito grande. E como a tendência de tudo está encriptado, é um problema para todos os filtros, todos os produtos que fazem filtro de rede. Então, como todos os aplicativos estão fazendo do uso de criptografia, inspecionar isso está cada vez mais caro computacionalmente. Isso vai implicar em custo. Precisa de um hardware maior para continuar atendendo aquele mesmo número de usuário, aquela mesma rede. só voltando à animação, como que funciona? A estação faz uma conexão, alguém no meio intercepta, abre esse pacote, estabelece uma outra conexão criptografada com o site e no momento que volta o pacote, aqui está encriptado, aqui está aberto e aqui está encriptado de novo. Então, essa estação tem a impressão que está tudo encriptado, só que alguém aqui no meio teve acesso a todos os dados. Então, hoje, toda a rede corporativa faz uso dessa técnica para ter acesso e fazer os bloqueios. Então, mesmo num site criptografado, você consegue fazer bloqueio, bloquear, por exemplo, o Facebook. Inclusive, ao ponto de você permitir acessar o Facebook e bloquear like, bloquear compartilhamento. Então, isso não é o blockbite só que faz, é todos os concorrentes, qualquer um de mercado, que é o UTM ou o Next Generation, faz esse tipo de filtro. Então, vai ter uma assinatura que consegue permitir que você olhe o Facebook, mas não acesse o Facebook de alguém, por exemplo. Não poder compartilhar algo nesse nível. Só que fazer isso é muito caro computacionalmente. Então, essa é uma tabela de teste referente a esse tipo de controle que a NSS Laves fez. Então, aqui estão os fabricantes. Não está o blockbite, porque a blockbite é tão pequenininha que eles nem consideraram ainda para fazer esse teste. E não está no... É só o mercado americano. E aqui são equipamentos que custam 600 a 800 mil reais. Então, você pega, por exemplo, o Fortinet aqui, 3.600, ele perdeu 93% da sua performance. Então, quando ele abriu o pacote para fazer o SSL, daqueles... Um exemplo, 40 gigas que ele suporta, ele conseguiu atender nem 4 gigas. Então, tem outros que estão um pouco melhores. Então, o Janniper perdeu 34% do tráfego. Então, imagina, você faz um órgão público normalmente, faz um investimento de um milhão de reais entre software e serviço e aquele equipamento não atende a rede dele. Sendo que o link de internet dele, por exemplo, era de 10 gigas, ele compra um equipamento de 40 gigas e, mesmo assim, aquele equipamento não funciona. se é uma empresa privada, a equipe de TI inteira roda. Ou dá quebra de contrato, devolve equipamento. Quem é mais velho de mercado já deve ter visto isso se não passou por situação parecida. Então, é muito grave. O datasheet não corresponde ao valor real. Aí, você se pergunta, como que eu vou comprar alguma coisa que no documento do próprio fabricante não está certo, se eu pôr isso na rede vai ficar lenta, o que eu tenho que fazer? Então, vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa, vocês precisam conhecer a rede de vocês, conhecer o ambiente de vocês. Isso pode ser feito com um simples levantamento do que você faz na rede. Vamos ver uma rede residencial. Ah, eu vejo vídeo, eu faço torrent, eu faço stream de vídeo, posto vídeo. Então, provavelmente, você vai precisar de um link de internet mais rápido e de um coteador Wi-Fi que não seja tão simples, não seja de entrada, por exemplo, senão ele vai ficar travando. Se for numa rede corporativa, você precisa conhecer alguns dados. Que é, número de usuários simultâneos no seu horário de pico. Então, cada empresa tem o seu. Então, vamos lá, por exemplo, banco, o maior tráfego é depois das 10. Uma empresa que o expediente começa às 8, é 8h15, 8h30, 9h. Cada empresa tem seu perfil. Número de pacotes por segundo. Então, a gente está começando a entrar informações que tem lá no datasheet, mas você conhece isso dentro do ambiente de vocês. Número de emails por segundo. Isso sempre no pico, pior caso. Tamanho dos pacotes e mix. Será que o perfil que foi feito do estudo em toda a internet é o perfil que a minha rede usa? Porque uma rede que faz stream de vídeo, por exemplo, o número de pacotes de tamanhos maiores é maior. Uma rede que faz acesso à internet simples, os pacotes com menos volume, são maiores e assim por diante. E o throughput total da rede. Então, normalmente, a gente se baseia no link internet. Ah, 1 giga de internet ou 100 megas de internet atende a minha empresa. Mas e aquele tráfico que é de dentro para dentro? Ou desse prédio da universidade para o outro prédio? Está sendo considerado? Então, eu tenho que entender todos os pontos, todas as conexões para determinar o throughput que o meu equipamento precisa, aquele 40 gigas, por exemplo, do equipamento lá da Fortinet. E o número de transações SSL por segundo. Considerando aquele problema que o modelo de equipamento perdeu 93% das transações, eu preciso desse número. Ele é muito crítico hoje. como que eu coleto esses números? Então, tem algumas ferramentas que nos ajudam e eu vou mostrar todas as ferramentas open source que nos dão esses números. Basta subir na rede de vocês e colocar nos pontos estratégicos para coletar esse dado. A mais gráfica, a mais completa é o Ntop. esse é o dashboard do Ntop. Então, como que ele funciona? Ele faz um sniffer da rede, então você vai colocar ele em alguns pontos da rede, ele vai coletar aquele dado e vai calcular todos aqueles itens necessários de vocês. Ele vai dar todas as informações de forma gráfica em tempo real. Por exemplo, aqui ele está calculando a cada 5 segundos. Ele vai mostrar todas as conexões. embaixo está o upload, download. Outra imagem. Está dizendo esse host, essa rede, trafegou naquele período de tempo. Quais foram os tamanhos dos pacotes? Naquela rede, 79% do tráfico foi pacote de 64 bytes, que é o menor possível da pilha TCPIP. Ele está dizendo quais são as aplicações que você usa. Quais são as aplicações, por exemplo, aí no caso, qual é uma aplicação que ele não identificou. Se alguma porta não classificada, mas se você tivesse seu acesso à internet, você teria ali dividido por aplicação. Quanto foi de Facebook, quanto foi de YouTube, e assim por diante. E esse é o throughput daquele ponto ao qual ele está inspecionando. Então, isso você pode instalar no seu notebook, por exemplo, e no ponto de rede do horário de pico e ficar monitorando qualquer saída daquela rede. Ele levantava todos esses lados. Uma outra aplicação mais texto, mas com o mesmo sentido, é o TCP Track. Então, você instala no Linux lá, da forma mais simples possível de instalação, e você diz qual é a porta de rede que ele quer monitorar. E se essa porta de rede estiver conectada numa porta espelho ou no switch, onde está, onde entra todo o tráfego, o backbone, você consegue ter todas essas informações. Outra legal também é o IP Traffic ONG. Então, ele é de modo texto, mas ele dá tantas informações quanto o NTOF. O Task Monitor, ele está dizendo ali quais são os IPs de origem, as portas de origem, qual é o tráfego, por porta de rede. Então, por exemplo, se você tem um FireLinux, se você subir essa aplicação naquele FireLinux, você vai ter todas as informações que estão trafegando nele em tempo real. Tipo de conexão, TCP, o número de bytes total, o pacote, entrando e saindo, e o tamanho dos pacotes, que é para determinar o perfil em mix. Então, nos datasheets, você tem lá tráfego em mix. Ele determina o padrão baseado naquela RFC, se aquele fabricante estiver seguindo aquela RFC. E aqui, você conhecendo a sua rede, você vai saber o tráfego em mix da sua rede. E você vai conseguir olhar no datasheet e dizer, teoricamente, esse equipamento me atende, desde que ele não esteja nos enganando. Uma outra solução é você fazer um dump da rede, fazer um TCP dump lá do tráfego e fazer análise via o R-Shark offline. Não é em tempo real, você ismifa lá, coloca lá, um exemplo. Sua rede maior tráfego é das 9 às 10. Você cria um arquivo das 9 às 10, vai ficar enorme, você carrega esse arquivo para a sua máquina e faz análise. Esse é um exemplo de comando do TCP dump para pegar tudo em uma porta de rede qualquer lá. E dentro do TCP dump você tem uma parte de análise, de estatística. Então, ele vai gerando todas as estatísticas. Então, todas aquelas informações que você precisa, você consegue tê-las aí em forma gráfica. Então, ele está dizendo qual foi o protocolo, qual foi o tipo de serviço, quantos pacotes, porcentagens e assim por diante. Por tamanho de pacote também. Você vê que nesse caso que eu simulei, praticamente não tinha pacote no limite, que era de 1.500 bytes de um pacote TCP IP. E essa é a forma gráfica de entrada e saída e de erros, por exemplo. Bom, o que a gente conclui com relação a essa problemática e a essas ferramentas? Não confie em especificações, datasheets ou mesmo manuais dos produtos. Então, você tem que realizar a sua abordagem de teste para fazer uma compra mais assertiva. Algumas dicas com relação a isso. Primeiro, conheça as suas redes, conheça as suas aplicações, conheça as suas necessidades. realizem copy, prove de conceito. Isso é muito utilizado em empresas, onde você tem a possibilidade de testar o produto antes de comprá-lo. Então, vocês tendo contato com, tem a necessidade, tem o budget, o dinheiro para fazer a compra. Você pode exigir, realizem testes, testes reais no ambiente de vocês antes de fazer a compra. isso é muito comum. Acrescente a porcentagem de crescimento da empresa. Então, você não vai comprar, por exemplo, um firewall todo ano. Principalmente, se for em hardware. Então, você faz o investimento para daqui a três anos poder fazer uma nova aquisição. Então, você tem que levantar, junto com o planejamento estratégico da empresa, qual que é a porcentagem que eles almejam crescer. Quantos funcionários vão ser contratados, o que vai mudar dentro da empresa. Considere o produto e o atendimento pré e pós-venda. Então, assim, se você teve problema durante aquele teste, antes de comprar, imagine depois que vocês compraram. Então, isso vai de empresa para empresa, mas é uma dica para vocês considerarem. Isso vale para produto privado também. A gente tem uma ferramenta que é o Reclame Aqui, que você consegue consultar se muita gente está tendo problema, por exemplo, com aquele modelo de TV que você quer comprar. Ou com aquele carro. Você olha lá, está todo mundo tendo recall, muito problema. Você já não vai querer comprar aquele modelo. E analisa, é o melhor custo-benefício. TCO, que é o custo de manter o produto rodando e pelo custo do retorno do investimento. Então, isso, vocês universitários, estão cansados de ver isso de ver isso na teoria. Outra dica é criar um caderno de teste. Onde? Realize teste do output com as ferramentas. São duas ferramentas para gerar tráfego de rede e dar resultado. Uma chama IPERF e a outra netperf. O IPERF, por exemplo, pode em Windows. Pode fazer a instalação bem fácil e ele injeta tráfego. Ele vai dar aquela resposta de pacotes por segundo, propute máximo atingido, perdas de pacote. A outra é realizem teste de vulnerabilidade dos produtos que vocês estão testando. Então, uma ferramenta gratuita, que é o OpenVAS. Então, você vai testar um exemplo. Vai colocar o Blockbit na rede de vocês para fazer um teste. Roda teste de vulnerabilidade. Então, se você está pondo um produto de segurança na sua rede que tem vulnerabilidade básica que uma ferramenta dessa pega, não é o OpenTest, nada perto do que os colegas falaram aqui antes da minha palestra. Imagine depois. Então, algumas ferramentas, o OpenVAS, Nestos, o BCM da Blockbit e tem várias outras. Que, às vezes, tem versão demo que vocês podem baixar e rodar o teste. Isso vale até para a residência de vocês mesmo. Pegam o OpenVAS, o Instaario, Roda para ver se tem alguma vulnerabilidade na sua TV, no roteador Wi-Fi e assim por diante. E, por último, avalie o desempenho do ambiente com o produto, se possível. Então, você está no Pop, você vai estar rodando um Pop, vai habilitar todas as features que você deseja e verifica se tem problema de performance, se aquele equipamento realmente atende com folga e dentro do crescimento esperado da empresa ou a expectativa que vocês tinham. bom, era isso que eu queria passar para vocês, essa problemática e umas possíveis soluções. Agradeço a atenção se tiverem dúvidas. Agradeço a atenção para vocês,